Costura criativa, patchwork, quilting. O que de fato você faz aqui nas costurices? Eu sou a Nina Ferreira, uma especialista em retalhos de tecidos. Isso mesmo, em construir peças a partir daquilo que talvez você não tenha dado muito valor ultimamente. Mas eu vou te ensinar. Então, continua comigo que hoje eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre a diferença entre esses três termos. Costura criativa, patchwork e quilting. Você sabe qual é essa diferença? Primeira coisa, costura criativa. Cá entre nós, tudo que a gente costura e que não é uma roupa, a gente pode chamar de costura criativa, não é mesmo? Porque a partir do momento que você cria algo com o tecido, pode ser a barra de um guardanapo, pode ser um avental, pode ser quem sabe também uma capa de galão. Estamos nos itens de cozinha. Mas você pode fazer costura criativa entre diversas modalidades. Você pode fazer peças utilitárias. O que é isso, Nina? As carteiras, as necessaires, aquelas peças que a gente carrega na bolsa pra colocar pequenas bolsinhas, um remedinho, um batom, um porta-óculos, um porta-absorvente. Tudo isso entra no que a gente chama de categoria da costura criativa. E aí você tem ali as mais diversas coisas pra você brincar. O que eu falo? Quando alguém me pergunta, o que você é, Nina? Eu sou professora de costura criativa, patchwork e quilting. Porque são três modalidades diferentes. Elas se mesclam, Nina? Sim. E logo você vai, eu vou te explicar. Mas, por exemplo, eu não sou costureira de roupa. Quem costura roupa, existe ali todo um direcionamento, que daqui a pouco eu vou percorrer um pouquinho essa ideia. Porque é diferente total da costura criativa. Por exemplo, pra gente fazer uma peça como essa, isso aqui é costura criativa. E esse material não é tecido. Esse material é um material sintético, tá? E tá dentro da categoria costura criativa. E dentro disso, vamos dizer assim, o nicho peças sintéticas, existem as mais diversas peças pra fazer. Ok? Então, dentro da costura criativa, existe a costura dos sintéticos? Sim, claro que existe. Dentro da costura criativa, existe a costura que a gente faz. Por exemplo, como esse cestinho. Tá vendo aqui, ó? O detalhe de flor na pontinha é uma peça criativa, que saiu do padrão. E olha aqui que graça que ficou e tal. Então, dentro disso, eu ensinei as minhas alunas a fazer uma peça de costura criativa. Eu dou muita aula pras crianças, né? E aqui no ateliê, as peças que as crianças fazem é de costura criativa. Então, desde um kit de pijama pra ela levar a roupinha dela, uma máscara de olho. Ou, por exemplo, um estojo pra ela começar o Volta às Aulas. Ou, quem sabe, aí uma lancheira. Tudo isso é costura criativa. Mas, Nina, então, o que é patchwork? Patchwork é aquilo que me encantou lá atrás, em 2007, por aí, 2008. Quando eu descobri a costura de uma forma como terapia. Na verdade, eu sempre vinha minha mãe costurando. E eu tinha uma aversão a isso. Porque ela costurava ali, ó, aquela coisa, como que a gente fala, em série. Um milhão de camisetas. E eu tinha que ficar cortando as linhas, né? Aí, depois, ela costurou lingerie, um monte de calcinha pra uma fábrica. Teve uma época que ela costurava roupinha de boneca. Essa era fofinha. Mas, era aquela sequência sem parar. Então, eu acho que aquilo de repetidamente não me atraiu. Tanto que, hoje, eu gosto muito dos retalhos, porque eu posso fazer uma coisa diferente da outra. Por mais que o molde seja o mesmo. E esse é um dos padrões da costura criativa. Você trabalhar com um molde. Ou uma medida, né? Então, por exemplo, pra eu fazer uma carteira. Eu tenho as medidas de quanto que vai ser esse bolso que é de plástico. Esse outro bolso. Se ela vai ter um, se ela vai ter dois. Se ela vai ter um bolso com zíper. O que que é? Então, aqui, eu vou usar medidas. Mas, de repente, dependendo da peça, eu vou usar um molde. Olha aqui, ó. Esta peça é uma bolsa também, transversal. Tá vendo? E ela tem um molde pra eu executar. Costura criativa. E lá, quando a minha mãe costurava, eu acho que a minha aversão era exatamente por causa disso. Porque eu não gostava daquela repetição de tudo igual. E ainda de mesma cor. Então, eu cresci ali, vendo a minha mãe, que cuidou das três filhas. Ter essa renda extra com a costura. E era muito interessante. Porque ela trabalhava ao tempo dela. Ela tinha o período que ela cuidava da casa. O período que ela costurava. E o período que ela tinha ali com os filhos. Levar na escola. Dar banho nas pequenas. E etc. Então, eu acho que a costura, como fonte de renda, é algo formidável. Eu mesmo tenho uma comadre, que ela costura aqui na cidade, as camisetas de uniforme. Ela tem uma equipe, ok? E com essa equipe, em um trabalho em série, ela conseguiu dar a produção de, no mês de janeiro, Que o pessoal já está ali fervendo para a volta às aulas, né? Ela deu a produção de 25 mil camisetas. Que são os direcionados para o uniforme escolar. Então, é um movimento grande. E um retorno financeiro também. Porque ganha por unidade. Então, voltando à ideia. A costura criativa é essa coisa mais diferenciada que a gente faz. A costura de roupa, ela já está mais direcionada. E eu sempre vendo a minha mãe com essa parte de costurar para ter renda, Eu acabei não tendo uma simpatia por isso. Mas, um tempo depois, eu percebi que poderia ser uma terapia para mim. Num anúncio sobre a prenda patchwork. Então, o que é isso, Nina? Patchwork, na verdade. O patchwork, ele vem nos mostrar as mais diversas técnicas De como unir os tecidos para montar formas geométricas diversas, tá? E assim, eu acho que eu fiquei encantada pelo patchwork. Não só porque ele me dá muitas possibilidades. Mas porque eu gostava muito de montar quebra-cabeça. Eu gostava desse desafio, sabe? De combinar ali os encaixezinhos. Até eu conseguir. E cá entre nós é uma questão de persistência, né? Você sentar e montar um quebra-cabeça de 20 peças é uma coisa. Você montar um quebra-cabeça de 500 peças é outro tempo. É outra, digamos assim, dinâmica. Um jeito de pensar diferente. E o patchwork também tem isso. Pode ser um quebra-cabeça de 20 peças. Como pode ser um de mil peças. Nina, o que você quer dizer com isso, Nina? Muitas possibilidades. Vocês sabem que eu adoro essa palavra, né? Tá vendo ali, ó? Umas colchas penduradas aqui no meu teto. Pois é. Isso é patchwork. Quando eu falo pra vocês que pode ser como um quebra-cabeça simplesinho. Ou um quebra-cabeça super elaborado. É exatamente isso. Existem as mais diversas técnicas. Posso apostar que você já uniu algumas faixinhas paralelas por aí, não é mesmo? Então, quando você tem essa vontade de sair de um tecido que, de repente, seria algo inteiro, pra fazer um algo com alguma coisa diferenciada, você já saiu da costura criativa e caminhou pro patchwork, digamos ali, na sua realidade dos princípios, né? O começo de tudo. Como eu falei, juntando faixas paralelas. Sim, minha querida, isso é patchwork. Lembra que eu falei que eu brinquei aí numa analogia ao quebra-cabeça de 20 peças e ao quebra-cabeça de mil peças? Pois bem, existem muitas técnicas. A gente costuma fazer o que a gente chama de blocos, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho uma peça que eu fiz quatro blocos e dentro desses quatro blocos, após juntados, é a referência das cores, do efeito de tons que sobressai. Você consegue perceber que eu fiz uma cruz, entendeu? Então, isso é um patchwork, digamos, nível fácil, iniciante, super gostoso de fazer e que te dá um retorno super legal quando você termina, você se sente orgulhosa. E por que, Nina, você tá falando sobre isso? Porque eu queria deixar bem claro pra vocês o que é costura criativa e o que é patchwork. O patchwork, então, ele tem ali vários níveis de conhecimento. E existem muitos jeitos que são, assim, ó, pulos do gato pra fazer uma peça ficar super diferenciada e você conseguir trazer ali uma riqueza que é o patchwork pra sua peça. Antigamente, a gente não via muito fácil pessoas que ensinassem patchwork. Até porque, digamos que são técnicas que vêm de fora. É muito famoso o patchwork, por exemplo, nos Estados Unidos, no Canadá e até no Japão. Então, existem coisas maravilhosas feitas a partir de faixa. Dá uma olhada nesta revista que é americana, hum, acho que é americana, ó. Dá uma olhada no tanto de blocos que a gente tem aqui. Deixa eu ver quantos aqui, fala, ó, mais de 4 mil blocos. Nina, tudo isso pode ser feito em tecido? Sim, tudo isso pode ser feito em tecido. Dentro daquela analogia do quebra-cabeça mais difícil, aqui existe várias possibilidades, das mais fáceis às mais elaboradas, tá? E, como eu falei, isso aqui pode fazer peças incríveis. Tanto que fora do Brasil existem vários concursos de patchwork, entendeu? Com as suas peças e seu quilting. E quilting, Nina, o que é? O quilting é a costura que vem segurando as camadas. Mas isso eu vou deixar para um próximo bate-papo nosso. Eu quero falar um pouquinho mais sobre essa parte do patchwork. Posso misturar patchwork com costura criativa, Nina? Sim, claro que pode. E essa é a minha função. Para que você consiga perceber que você não precisa sair comprando um monte de tecidos. E que o material que você tem aí na sua casa, guardado em caixas e gavetas, é de fato um baú de tesouro. Mas você precisa aprender a olhar para ele. Dá uma olhada nesta bolsa aqui, tá vendo? Eu fiz ela inteirinha com retalhos. Esse contorno mais rosezinho é feito de tecido de sofá. Isso mesmo. Um tecido que ia ser jogado fora por uma pessoa que faz reformas em sofá. E deu essa bolsa linda com tudo isso em patchwork. Então, Nina, essa é uma bolsa de costura criativa? Ou essa é uma bolsa de patchwork? Vamos dizer que ela saiu da costura criativa, que seria algo com tecido único, para se tornar uma bolsa de patchwork. Afinal de contas, tem ou não tem ali um quebra-cabeça? Uma montagem, uma geometria que diferenciou a peça. A mesma coisa, por exemplo, nessa mochila aqui, ó. Muitas vezes a gente faz mochilas como essa, certo? Ah, que tecido lindo. Ah, caiu meu cenário. Pera aí. Então, ó. Com essa peça, eu fiz costura criativa. Uma mochila super elaborada e tal. Cheia de detalhes. Mas aqui não tem nenhum tipo de bloco, você concorda? Nenhum tipo de montagem. Que é o que a gente chama ali de geometria. Não tem. Então, automaticamente, isso daqui é uma peça exclusivamente de costura criativa. Mas aqui eu tenho outra mochila, tá vendo? E eu coloquei essa barra inteirinha nela aqui, ó. De patchwork. Então, eu dei um diferencial, tanto para a base dela, quanto para a tampa dela. Uma peça, digamos assim, muito mais simples do que essa. Mas que você consegue perceber que tem muito valor. Eu costumo falar do efeito Uau. O que é o tal do efeito Uau, Nina? As pessoas que querem vender, e eu tenho muita experiência com isso. Porque eu já passei por diversos bazares presenciais. Elas reclamam que não conseguem vender. Mas o que eu falo aí é que, às vezes, é muito mais do mesmo. Sabe assim? Vai num bazar presencial, tem um monte de gente vendendo a mesma coisa. Guardanapo, avental, toquinha, necessaire, basiquinha. Isso, gente. Tem um monte, inclusive, no xinguiling. Não é verdade? Isso tem de monte. Mais uma coisa diferenciada, com uma proposta aqui, ó, de montagem. Então, essa bolsa, que já era um modelo diferente. A partir do momento que eu uni faixas. E são tecidos diferenciados aqui, porque você vê que esse é um aveludado. E aqui tem um brim. A partir do momento que eu fiz isso, e brinquei com as cores e com os formatos. Automaticamente, eu tenho o quê? Uma peça de patchwork. E eu falo que é isso que a gente tem que causar nas pessoas, nos nossos clientes. Um impacto visual pra esse efeito UAU. Então, quando você pensa em patchwork, não é necessariamente fazer uma peça grande como essa. As minhas colchas, tá? Ou uma coisa super elaborada, como o que eu te mostrei aqui no nosso super livro de mais de 4 mil blocos de patchwork. Mas, você pode pensar no princípio de coisas simples. Pra você finalizar uma peça, vamos dizer assim, com muito mais glamour. Porque mais do mesmo tem um monte no China, né? Nas lojas made in China. A gente que faz artesanato já tem uma característica diferenciada, que é o capricho. É o zelo por mostrar o diferente, até na hora de aplicar um botão. Dá uma olhada nisso. Isso aqui é um bloco de patchwork dentro da categoria simples. Muito simples. Eu já ensinei por aqui e também tá no meu curso. Você olha pra ele e você fala assim, Meu Deus, aonde é que eu começo a fazer esse bloco? Né? Ele é um patchwork delicioso de fazer. E, de repente, você faz uma bolsa saco sem nada, só com um bloco como esse. Você concorda que você vai diferenciar muito a sua peça? E, de repente, você usou aqui, ó, o que você tinha de sobras de material. Você não precisou de um tecido inteiro. Eu falo que é a arte de construir com o material que você tem. E, quem sabe, construir até um tecido. Eu tenho uma bolsa, por exemplo, uma mala, que a gente faz mais de um metro de tecido pra poder executar essa mala. E ela fica riquíssima. Tudo de retalhos. A grande questão é que, a partir do momento que você enxerga os seus retalhos e vê ali algo de valor, você começa a querer usar todos os pedacinhos, tá? Esse aqui, por exemplo, foi o fim de um kit que eu fiz pra mim mesma, de jogo americano. Na verdade, suplá pra minha mesa externa. Então, eu fiz com esse tecidinho aqui, que ele tem um nome, tudo bonitinho. Vou falar sobre ele num outro momento. Ele foi feito com o resto do resto do resto. E ela deu um tecido aqui e ficou muito bonita essa peça. Ninguém vai achar que eu fiz com o resto. Aproveitei até o último fio, vamos dizer assim. Mas, de repente, você quer fazer uma pequena nécessaire, mas não de um tecido inteiro. Você pode fazer um bloquinho? Pode. Olha esse, ó. Ele tem o tamanho da palma da minha mão. Percebe? E olha que graça o diferencial que daria isso na frente de uma bolsa. Então, quando eu falo pra vocês que a gente precisa olhar pro material que a gente tem, na maioria, faixas, restos, sobras, é isso que eu tô falando. É unir o patchwork e a costura criativa. E sim, existem muitas e muitas técnicas. E sim, existem jeitos de ensinar que vai facilitar. Talvez você já foi pra algum tipo de aula de patchwork que deixou você travada. Por quê? Porque já vem ensinando aqueles blocos super difíceis. E existem, como eu mostrei pra vocês, né? Aqui no livro. Existem coisas elaboradíssimas. Existem coisas feitas todas com a mão. Por exemplo, aqui, tá vendo? Ó, isso aqui tudo é feito com pontinho à mão. Todas essas flores foram aplicadas na virada de agulha. Uma técnica também de patchwork, tá? Existem técnicas que vai deixar você realmente de cabelo em pé. Mas você precisa fazer todas elas ou aprender todas elas? Não. Por isso que eu falo. Você precisa direcionar a sua energia, seu foco, praquilo que tem vontade de fazer e que te dá prazer. Foi isso que aconteceu quando eu descobri o patchwork. Lembra que eu falei que quando a minha mãe tava lá costurando tudo aquilo, igualzinho, igualzinho, aquilo lá me cansou e eu peguei a versão? Hoje eu tenho uma loucura, gente, por fazer. Eu acho que eu já fiz umas mil peças só com retalhos. Até porque eu faço as peças de mostruário aqui pro ateliê, mas eu não deixo parado na gaveta aquelas sobrinhas laterais que vão ficando. Eu já vou construindo alguma coisa com elas, entendeu? Por exemplo, aqui, ó, sobrinhas. E aí você faz uma peça diferenciada. E precisa ser só a frente, dar um trabalhado nela? Não, a parte de trás também. Inclusive o forro. Ó, que graça que ficou esse gatinho com o rabinho aqui, ó. Não ficou um charme, gente? E aí, sabe o que que é? Uma necessaire, ó. Bonitinha pra você guardar umas coisinhas dentro da bolsa. As amantes de gato piram. E o que que acontece quando eu aprendo tudo isso, Nina? Eu começo a ter mais lucro. Eu começo a ter um diferencial na minha peça. E principalmente capricho. Porque a partir do momento que você tem esse detalhamento de olhar pra um lado e pro outro, que tecido eu combino, qual que eu posso pôr, que técnica eu vou usar. Existe sim um valor agregado enorme. E pra gente falar um pouquinho de costura de roupa, porque as pessoas acham assim, Nina, então você é professora de costura criativa, patchwork, quilting e roupa. Então, você faz? Às vezes eu dou uma de xereta e faço alguma coisa. Mas essas duas modalidades, a costura criativa e o patchwork, não tem nada a ver com o jeito da costura de modelagem em si. Pra nós aqui, a gente usa algumas ferramentas, né? Pra facilitar a nossa vida, como a régua, tem as tesouras que também o pessoal da modelagem usa, tem ali a parte do cortador, a nossa placa de corte. Então, essas coisas, existem algumas outras réguas facilitadoras pra gente, entendeu? Essas réguas, elas dão pra gente uma autonomia melhor. E o que significa isso? Um jeito de trabalhar melhor com o nosso material, tá? O pessoal ali da costura, eles costumam usar muito a fita métrica para medir todas as suas coisas. E cá entre nós, no patchwork, eu não tenho como trabalhar com a fita métrica. Eu preciso dos ângulos. O que que é isso, Nina? Ângulos. Eu preciso dos recortes perfeitos. Se é pra formar um quadrado, ele não pode ter uma diagonalzinha menor de um lado. Ele tem que realmente se tornar um quadrado, ou um retângulo, ou um triângulo. Por isso que as medidas são exatas. Na roupa, elas fazem a marcação, tiram as medidas, fazem a marcação. E ali, ainda tem o... elas vão acrescentando um centímetro, dois de margem de costura. E costumam alinhavar, e aonde vai ficando folgado, vai entrando um pouquinho mais, ou deixando um pouquinho menos a tal da margem de costura. No nosso padrão, costura criativa e patchwork, a gente tem que seguir as margens perfeitas, tá? Porque senão, um cantinho como esse aqui, ó, não se encontra, tá vendo aqui as margens, ó? Isso é o avesso do meu bloquinho, ó. Se eu não tenho as margens perfeitas aqui, é impossível fazer depois o conjunto se encontrar aqui, tá vendo, ó? Mas, Nina, então é muito difícil? Não é difícil, gente. É um jeito de ensinar, é um jeito de aprender. Sabe quando a gente começou a falar, pra depois escrever, e aí começou com pouquinhas letras, pra depois evoluir? Eu falo que tudo que a gente vai aprender tem que ser assim, ó, nesse passo a passo, pra que a gente consiga essa evolução, tá? Então, desde os bloquinhos nível fácil, as colchas super elaboradas, a gente pode fazer mil coisas nesse universo. Por isso que eu não faço roupa, porque eu gosto demais de fazer isso. E é uma técnica totalmente diferente. Então, a gente se especializa naquilo. Ah, mas os coletes que você faz é roupa, Nina? É, mas é porque era um sonho meu ter coletes de patchwork, e eu vou falar disso numa próxima vez. Por hoje eu vou ficando por aqui. Essa professora aqui te ensina costura criativa mais patchwork, pra que você junte tudo isso numa única peça, e faça diferencial aquilo que tem aí no seu ateliê, e ganhe muito dinheiro. Afinal de contas, as pessoas que são empreendedoras precisam pensar em ganhar mais e gastar menos. É uma balança. A proposta é que até o final do ano você tenha muito lucro com os seus retalhos de tecidos. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar seu comentário, deixar o seu curtir aí, pra eu saber, né? E se eu continuo te ensinando por aqui, e por quais caminhos eu vou. Costura criativa? Patchwork? Quilting? Eu vou falar pra você que todos os três juntos vai dar muito bom. Beijo! Da Nina, a amante dos retalhos, em busca de novas parceiras pra essa comunidade expandir. Vamos fazer muita coisa linda juntas, não vamos? Beijo! Até a próxima! Tchau, gente! Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma